A Polícia Rodoviária Federal registrou uma redução média de 27% no número de mortes nas rodovias federais brasileiras neste feriado de Proclamação da República, em relação ao mesmo feriado do ano passado. Em 2010, foram registrados 148 óbitos em 4 dias. Em 2011, o número de mortes foi de 133 em 5 dias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o aumento da fiscalização policial nos trechos mais críticos foi um dos fatores que contribuíram para a redução do número de mortes.